Olá, você tudo bem? E aqui é a advogada Fátima Burejo, diretamente aqui de Pernambuco. E nós vamos falar hoje do financiamento, renegociação, refinanciamento do FIES, agora para 2021. Foi liberado agora o comitê gestor do FIES, ele liberou a possibilidade de renegociação. E essa possibilidade, ela vai agora até o dia 31 de janeiro do ano de 2021. Em que consiste isto? Qual é o primeiro benefício? O primeiro benefício é quando você firma efetivamente o acordo, o seu nome já é retirado dos cadastros de restrição ao crédito. Esta é, eu digo assim, a vantagem mais urgente. A segunda vantagem são os descontos que efetivamente você vai ter. Você vai ter descontos excelentes, tá? E os contratos, que fique bem claro, para ter direito a fazer essa negociação, não pode ter ação judicial. Por exemplo, você estava ali inquieto, inquieta e questionou judicialmente. Viu alguma discrepância e entrou com uma ação. Esses contratos que já são objeto de ação judicial, elas não entram nesta possibilidade de fazer acordo. Vê só, tá? Existe a possibilidade de você fazer em quatro parcelas semestrais. A cada semestre paga uma, que vai até o dia 31 de 12 de 2022. A outra possibilidade seria pagar em 24 parcelas, começando a primeira parcela em 31 de março de 2021. Aí ainda dá um desconto de 60% no pagamento das parcelas. E também pode parcelar em 145 ou 175 parcelas, com redução que vai entre 40% e 25%. Contando que o valor da parcela não seja inferior a 200 reais. O valor da parcela não pode ser inferior a 200 reais. E esse pagamento já seria iniciado agora a partir de janeiro de 2021. Outra informação importante é que eles não... Lembra quando teve uma pandemia e tal, logo no início? Eles liberaram, teve uma lei específica e eles liberaram a possibilidade de você pagar de uma vez, pagar integral, e você pagar 100% de desconto, 100% nas multas, nos encargos. Essa possibilidade não existe mais, tá bom? As possibilidades vigentes são essas que eu acabei de falar. Fique aí conosco, curta, compartilhe, dá teu like, se inscreve no canal e já ativa o sininho que tem novidades por aí neste canal. Fique conosco e tchau! Fique conosco e tchau!